Olá pessoal, PG aqui pra vocês, mais uma super novidade pra loja Espaço Pesca, feita de pescador pra pescador. Pessoal, Isca da Dojo, lançamento, já trouxe aqui pra vocês atrás, tá fazendo um sucesso gigantesco nos Tucunares, azuis e amarelos. Chegou, em uma semana esgotou tudo, fiz um pedido maior, inclusive agora tem cores diferentes aí pra vocês, lançaram mais uma cor, vou mostrar exclusivamente aí pra vocês. Vocês vão gostar demais, é a Traquinas, pessoal, tweet bait específica aí, montada, idealizada para os Tucunas. Funciona em outros peixes também, mas pro Tucuna ela se destaca assim de uma forma absurda. Isca Traquina da Dojo, vamos aqui na bancada? Dá uma olhada aí pra vocês, olha que espetáculo, pessoal, olha que espetáculo. Isca top demais, tá fazendo um sucesso gigantesco aí, pessoal, que gosta de pegar Tucunaré, pessoal. Ela realmente faz a diferença na pescaria. Dojo, pessoal, Dojo é marca de Isca Boa, feita artesanalmente em madeira. Vamos lá, olha só, Traquinas. Ela tem 7 centímetros, se você preferir 70 milímetros, e pesa 10 gramas, é um peso de arremesso maravilhoso. É uma tweet bait, tá? A Traquina é uma tweet bait. Olha aqui as cores, pessoal, as cores, são 6 cores disponíveis, e agora nós temos aqui, além da Fire Tiger, nós temos a Lagartixa, pessoal. Essa aqui foi a oportunidade de Lagartixa, essa aqui é a novidade, essa aqui é a novidade. Vamos lá, vamos mostrar pra vocês um detalhe, Fire Tiger, né, tradicional Fire Tiger, vou mostrar aqui pra vocês, olha. Deixa eu levantar ela. Deixa eu levantar ela. Olha só, pessoal. Então você tem aqui, ó, amarelo, o Fire Tiger aqui, né, passando do amarelo pro verde, as costas é o vidro de musgo, e depois vem de novo, e a barriga aqui, ó, a barriga é laranja, tá, pessoal? Isca top demais, sempre funciona e funciona muito bem. E aqui é a novidade, né, ela lembra uma Fire Tiger, mas em vez do verde, você passa pro laranja. É a Lagartixa, pessoal. Ó, barriga amarelo-limão, lateral amarelo-limão, com o desenho aqui de um zebrado, uma onça, né, e aí você tem aqui, ó, as costas, o laranja, tá, pessoal? As costas, o laranja. Essa aqui é a Lagartixa, tá, pessoal? Bacana demais da conta. Você tem aqui a zebra, né, cor zebra, top demais, né, o zebrado direitinho, o branco, o osso, com o zebrado. O dorso, é esse dorso aqui, acinzentado, né, acinzentado prateado, tá? E aí você vem pro, pra barriga, que é laranjinha, tá, pessoal? Isca top, 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 top demais da conta. Vamos pra próxima cor aqui, ó, a cor que eu sempre comendo, que eu realmente gosto demais. É, amarelo-limão, cabeça rosa. Amarelo-limão, cabeça rosa, tá? Olha só. Bacana demais da conta, né, pessoal? Vamos pegar aqui a próxima cor, mostrar um detalhe pra vocês, né? Famosa aí, branca, cabeça vermelha. Os tucunas gostam demais dessa cor, né, não pode faltar. E ficou muito, muito legal, tá? Branca, cabeça vermelha, inteira branca, cabeça vermelha, tá? Muito bacana. E por último aí, a curingona, a curingona, a branco osso, tá? É um, é como se fosse aí um, 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 pérola, né? É como se fosse um branco pérola, tá, pessoal? O detalhe do olho é muito bacana. E ela tem um detalhezinho no queixinho e no rabinho, né? No queixinho e no rabinho, tá? Um detalhezinho bem discreto, de um rosa avermelhado, tá? Branco osso. Tá aí pra vocês as seis cores da nossa famosa traquinas. Pessoal, essa isca, ela pega demais. Ela é muito eficiente pros tucunas. Tanto os amarelos quanto os azuis, tá, pessoal? É muito eficiente. E nós vamos ter também aí o tamanho grande, que tá chegando aí, próprio aí pro Amazonas. Que vai surpreender vocês. Eu usei no Amazonas. Pega demais. Nada demais. Já, já tem novidade aí o tamanho grande dela. Vai sair aí pro Amazonas. Vocês vão gostar demais. O link dessa isca eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vou deixar também afixado no primeiro dos comentários. Clica no link e vai lá na loja feita de pescador pra pescador. Loja Espaço Pesca. Pra você dar uma olhada nas cores, olhar mais detalhes. E também, se você quiser, pode adquirir que você vai gostar demais. Eu garanto. Essa isca aqui pros tucunas faz uma diferença danada, pessoal. Deixa aquele like pra gente, se você puder. Isso ajuda muito o canal. Se inscreve no canal, se você não é inscrito, né? Muita gente vê os vídeos e não é inscrito. Se você puder, se inscreve. Ajuda demais. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho